É PODE! É PODE! É PODE! voce acha que é motor track voce acha que é glaubeim voce acha que é motor thing voce acha que é motor bondidos passe nada bizarre e polet PUDUELO 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 BODIDO FMP PUDUELO É O BODIDO É O BODIDO DA PRAÇA É O BODIDO DA PRAÇA É O BODIDO DA PRAÇA PUDUELO O EITOPIDÃO DO JACARÉ PUDUELO BODIDO FMP É O BODIDO DA PRAÇA PUDUELO 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 O Colato Vique, 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 sempre faz diferente e faz melhor. Fica, 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 Vocês estão curtindo Esse, 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 esse é o bonde dos fás Esse é o bonde dos fás Vem que vem Bondi, 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 bondi Bondi do LSG Bondi do LSG Bondi do LSG Bondi tirar onda Vá que são fora Se você acha que é concorrente Oh, brinda com quem faz Bondi dos passanada Passanada, passanada Passanada, passanada DJ Park B Sempre faz diferente E faz melhor Bondi do F.M.P Bondi do F.M.P É o bonde da praça É o bonde da praça Vocês estão curtindo Ou entupidão Dom Jacaré Bondido FMP É o, é o, é o, é o, é o bondido da casa Vocês estão curtindo Dom Jacaré Você acha que é caminhar, hein? Ah, brinca, coca, 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 co DJ Tarkner Sendo quase diferente e quase melhor